Mas agora eu gosto muito de mulheres, né? Eu gosto muito de professores de Amuga. O que você gosta de professores de Amuga? Então... Fala com a gente, calçanate. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar do namoro da Jihyo, né, gente? Gente, o que tá acontecendo com a Dramaland? O que tá acontecendo com o K-pop nessas últimas semanas? Primeiro foi o caso do Liu Jr, da Rieri e da Han So-hi. Depois foi Kim Se-ron e So-hyun que a gente postou ontem. O vídeo não conseguiu nem ter 24 horas de respiro. Eu já tentei colocar outro. Porque na mesma hora que eu tava escrevendo o script, eu já tava saindo a treta da Jihyo. Eu falei, gente, o que eu faço? Depois que Tenny Pave The Way pra todas as empresas falarem assim... É, vira o pessoal do nosso artista, a gente não se mete. Ninguém tá recebendo uma hate ou represária por estar namorando, assim... Realmente Tenny Pave The Way. E o Jihyozinha, nossa líder do Twice, está embarcando no seu segundo namoro público. E quem que é esse rapaz? O que que ele faz? Onde ele vive? Por que que ele é tão gostoso? A gente vai contar pra vocês quem que ele é. Talvez, Dorameira, vocês tenham visto ele aí em Batalha dos 100 na Netflix. A gente vai contar tudo sobre esse rapaz, o nosso novo papai pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E assim, ajude a gente a bater 300k nessa internet. A gente conta com a ajuda de vocês. Sim, a gente também conta com a ajuda de vocês lá nas nossas redes sociais. A gente tá saindo vídeo todos os dias nos nossos Instagrams pessoais. Vai lá conferir pra você expandir sua mente no universo Natiza. Tem o Instagram do canal também, onde a gente fala muito sobre drama. Você fica só que você perde muita coisa desse universo, então vai lá e já faz a sua parte pra nos ajudar. Bora pro vídeo, bora entender todo esse babado. Bom gente, vamos lá. Ji Hyo, Park Ji Hyo, como todo mundo já conhece, é a líder do TWICE. Um dos maiores grupos da história do K-Pop. Elas estiveram aqui no Brasil tem pouquíssimo tempo. A gente viu elas assim, na nossa cara. Ela é uma cantora de 27 anos. Ela debutou em 2015 com o TWICE. E assim, gente, ela tem um apelido na internet como God Ji Hyo. Ou seja, ela é tipo a deusa dos fãs do TWICE. Basicamente, a deusa dos ONS. Eles pensam apresentações. Agora, quem que é o boy da Ji Hyo? O Yun-Sung Bin é um piloto esqueleto sul-coreano de 29 anos. Ele ganhou a medalha de ouro no esqueleto masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 em Pyeongchang. E participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Soti. Mas o que que esse bendito desse esqueleto, skeleton, que é o esporte que o novo namorado da Ji Hyo pratica? Gente, olha, eu fui na internet, eu rodei bastante e eu cheguei aqui. Uma definição. Uma definição. Skeleton é um esporte olímpico de inverno criado na Suíça no final do século XIX. É um esporte de velocidade no qual o atleta desliza com um trenó por uma pista coberta de gelo. Não há sistema de freio ou direção. E o controle é feito apenas pelo peso do corpo do slider, como também é conhecido praticante da modalidade. E basicamente, o namorado da Ji Hyo é o maior dessa modalidade dentro da Coreia do Sul. Inclusive, ele é medalhista olímpico e já ganhou ouro em Olimpíadas de Inverno. O cara é fera pra caralho. Sinceramente, gente, porque imagina você ficar assim de bruço num negócio de gelo que não tem freio e você não quebrar o seu nariz. Deve exigir uma core strength, uma força aqui no core do músculo. É por isso que o cara é todo trincado, né? E é por isso também que ele se tornou uma das maiores revelações aí da Batalha dos 100, gente. O reality show da Netflix, onde a gente chama os 100 fisiculturistas, as pessoas que trabalham realmente com seus corpos, pra fazer uma série de atividades e provas que exigem bastante da nossa fisicalidade para chegar ao final. Ele não ganhou, mas ele foi o maior destaque da temporada. Ele era, tipo, sem sombra de dúvidas, o mais gato, o mais popular. Todas as provas que ele fazia, ele se destacava muito. E ele chegou, assim, quase que na final e ele se tornou uma celebridade na Coreia por causa desse reality show. Todo mundo já o conhecia. Mas, assim, se você não acompanha fortemente essas coisas de inverno, esse tipo de coisa, por exemplo, a gente mora em um país tropical. Exato, a gente nunca acompanha a Olimpíada de inverno, só que nós somos ratas de reality show. Então, a gente já conhecia ele, porque a gente assistiu o Batalha dos 100 on time, quando saiu ano passado. Então, assim, a gente já tava, assim, atenta. Quando a Nathalia olhou a cara dela, ela ficou assim, mas eu conheço esse moço. É o da Batalha dos 100. Gente, a de rio não é boba nem fraca, não. A bicha é esperta demais, inclusive. E assim como todas as pessoas que se apaixonaram por ele, a Coreia também se encantou por ele, ele se tornou, tipo assim, novo queridinho dos programas de variedade. Ele em todos os programas de variedade, aparecia um idol como a Serafim, a Míduo do Loveless... E as meninas viviam perguntando o ideal dele. Se, vocês, o que são? Eu acho que eu vou gravar uma série de TV. Por que eu acho que tem uma série de TV, eu acho que você gosta de TV. Eu acho que eu vou gravar uma série de TV. Você gosta de três pessoas? Você gosta de três pessoas? Eu gosto de quem? Eu sou a sua irmã. Se você gosta de um amigo. Sim. Quem sabe quem é o Cintetosa? O que é o Bacpong? O que é o Cintetosa? O que é o Cintetosa? Ele até dizia que ele era doramero E que todo tipo ideal dele era os personagens de drama que ele via Ainda graças da tia, das pessoas e também dos homens Porque ele também é foda, ele também tem esse apelo masculino Por ele ser esse cara físico e ter um corpo Isso é foda pra caralho Ele é um atleta que a galera, né? Os homens gostam muito de esportes, inventam Ele é um atleta, então ele já tem esse apelo masculino também E é muito legal também na entrevista que ele fez com a Sakura Que ela descobriu que ele já tinha falado que Das men do Le Seraphim é preferida da Kazuha por outra japonesa Sendo que a gente tá aqui gravando junto E o Cintetosa, o que é? T prazer prazer Eu e a gente gosta da mesma pessoa Mas eu ouvi que eu ouvi que o Le Seraphim Que eu ouvi que ele gostei Que eu ouvi que ele gostei Mas é verdade Eu ouvi que ele gostei Eu ouvi que ele gostei Ah, eu ouvi que ele gostei E foi muito fofo esse momento Então assim, o menino é muito querido Ele tava assim, com tudo e não tava prosa lá na Coreia Mas agora, voltando pra Ji Hyo Seria esse o primeiro namoro dela? Se você é fã do Twice e Kpop era muito tempo Você sabe que não Agosto de 2019 foi quando saiu o primeiro escândalo de namoro da Ji Hyo E ela tava com uma pessoa também que é gigantesca, tá? Na indústria, que é o Daniel Ele foi centro do grupo One On One Venceu o reality show Produce One On One Ele se tornou centro do grupo One On One E ficou ativo ali pelo ano de 2017 e 2018 Vocês tem noção disso, gente? Tipo assim, a líder e o centro do Twice e do One On One foram um casal Por anos Aqui no canal falando sobre o Daniel Gente, ele é conhecido como centro da nação Esse é o apelido que a Coreia tem pra ele Porque ele era o preferido no reality Ele era amado por todo mundo Ele foi aclamado como centro do One On One Ele é ator também Agora ele tem carreira solo Ele tem a sua própria empresa Ele apresenta o Street Woman Fighter O Street Man Fighter Ele é tipo assim, muito popular e grande na Coreia Então a Ji Hyo, ela sempre que ela namora Ela não vai pra qualquer cara não Ela tem um objetivo e ela segue Como ela é ela É ela, ela é God Hill Ela só escolhe os melhores caras Inclusive era interessante porque o Daniel não escondia Tanto no reality quanto na vida real Que ele era muito, muito, muito fã do Twice Música Ele cantava Twice o tempo todo Lá no Produce e tal Então assim, a fanfic que deu certo no final No lado do Daniel E todo mundo sabe que a Ji Hyo ficou mais de 10 anos Enquanto treinei na Ji Hyo e P Então todos os idols da Ji Hyo e da segunda geração Criaram a Ji Hyo sem meme Tipo, os meninos do 2PM As meninas do Wonder Girls Todos falam que tipo assim A Ji Hyo era filhinha deles E foi o Suron que era membro do 2AM O grupo co-rimão do 2PM da Ji Hyo e P Que apresentou o Daniel com a Ji Hyo Pra quem não sabe gente Existe uma coisa muito popular entre os coreanos Chamada Hogetin Que é tipo, encontro às cegas Você geralmente se você é um coreano Típico, legítimo, desrespeito, recatado e do lar Você não vai pra balada viajar na boca Pra gente pra conhecer alguém num barzinho e tal Isso na verdade queima o seu filme Você se quer realmente ser levada a sério Como uma namorada ou um namorado ali Você tem que pedir pros seus amigos te apresentar Fazer meio que um vouch Eu tô solteira Tem uma amiga pra me apresentar E o amigo fala Eu tenho Aí você mostra a fotinha Gostou dessa amiga? Gostei! Aí essas pessoas se interessam A dar um match mútuo através desse cupido em comum Eles vão pro date Foi assim que aconteceu com o Daniel e com a Ji Hyo Porque o Suronga padrinhou esse casal Foi muito fofo a despete Que esposa eles Eles ficaram juntos por 2 anos Ji Hyo foi extremamente importante Na saúde mental do Daniel Porque pra quem não sabe Ele teve muita depressão Ansiedade Por causa do litígio que foi Sair da empresa que ele estava Pra montar o próprio selo depois Que o 101 deu o disband E assim Ele passou por muitas e horríveis Nem poucas e boas E a Ji Hyo que ficou do lado dele o tempo todo Então quando o namoro chegou ao fim Todo mundo ficou muito pra baixo Ficou triste Porque como um era muito importante pro outro Ela ajudou muito ele nesse momento A gente ficou assim A gente realmente achou que os dois Fossem ficar mais tempo juntos Mas assim Não deu certo Eles terminaram 4 anos se passaram E a Ji Hyo seguiu em frente E o portal Sway veio contar pra gente Sobre a Ji Hyo seguindo em frente E provando que ela é uma coreana legítima Da mesma forma que o Surum apresentou ela ao Daniel Ela também foi apresentada ao Sumbim Por amigos próximos Amigos em comum E o portal Sway ainda reportou Que eles saem muito pelo bairro de Gumhol Em Seul Eles são vizinhos Moram apenas alguns minutos de distância Da casa um do outro E assim como no namoro dela com o Daniel Eles se visitam muito na casa um do outro E como que esse portal chegou no casal? Eles receberam um tip anônimo, gente Um blind Uma pessoa falou Olha, eu tô vendo aqui O Hyun Bin chegando Vendo na casa da Ji Hyo Muitas vezes Tem um babado aqui Aí o portal foi lá verificar E realmente tinha um babado ali E um insider disse pra Sway, gente Ji Hyo e Hyun Sun Bin Ambos amam se exercitar Hyun Sun Bin Dava ajuda de treinos pra Ji Hyo E a relação deles se desenvolveu pra uma romântica Eles se apaixonaram rápido E que eles tem muito em comum E a gente tem reparado também Que a Ji Hyo tem ficado mais ratinha de academia De uns tempos pra cá A gente falou ao vivo, gente O treino de costas dela Só poderia ser feito por um atleta mesmo Que ela está bizarra Tá bizarro Tá babado Então realmente os dois ali Estão treinando junto E é muito fofo ver um casal junto da academia, gente O casal maromba junto Assim que as agências foram procuradas, né? O que eles falaram? Não podemos confirmar Porque a vida pessoal dos nossos artistas Ou seja, felicidades ao casal E assim que saiu o casal, gente Olha, foi uma esmagadora maioria De comentários de amor Tanto pra Ji Hyo quanto pra eles Se você for no Instagram deles Só tem gente que falou assim Cuida bem da nossa mãe Pai dos Onces A gente te ama Usa um cara de muita sorte Que eu achei muito fofo Porque visto que a Karina passou Vê agora como é que os Onces estão Foi super fofo de ver Os próprios internautas, né? Os keyneristas já começaram a levantar aí, né? As semelhanças físicas Entre o Daniel e o Sumbim Mostrando que a Ji Hyo tem um tipo, né? Físico, pelo menos, lógico O Sumbim é muito mais forte, tá? Mas de rosto Eles têm uma aparecência, assim Uhum Então, assim A nossa menina de Rio tem um tipo A gente acha que a Ji Hyo e P Como tá meio que preocupada Com as digitais do Twice E sabe que os fanboys São meio voláteis na Coreia Não quiseram colocar mais ainda fogueira E eu acho que seguir esse percurso tênis De falar assim É, vem pensar nas artesas Pra poder confirmar Todo mundo sabe que isso é uma confirmação Só que eu acho que assim, gente Toda empresa deveria fazer isso Porque é melhor fazer isso Ser vago e a galera manter Um pouco da dignidade lá na Coreia Do que a Karina passar pelo que ela tá passando Exatamente Então, não sei, eu acho que a gente Abole as confirmações daqui pra frente É, a gente dá isso Como as novas confirmações Porque aí Protege um pouco mais Da privacidade Da integridade dos artistas Porque a gente sabe Que coreano, fan coreano É tudo doido Eles são todos loucos Então, realmente, pelo menos assim Dá uma dúvida Assim, ah, não pode confirmar É, os delulo Se pega nisso É, se pega nisso e fica A gente sabe E pode ter foto e vídeo deles Em Paris na desmandada Que a galera não acredita Não importa Tem um vídeo, tem foto Tem um vídeo desse tamanho Então, é isso, gente Se inscreve no canal, like nesse vídeo Comenta nos vídeos de quem é mais pessoas E fala o que você acha Desse namoro da nossa mamãe A gente tem um novo pai Então, é isso, gente Um beijo Adião